Olá pessoal, cheguei pronta para fazer um pudim de coco bem simples, mas também que é uma delícia pessoal, tenho certeza que vocês vão gostar muito da sobremesa de hoje. Então para o pudim nós vamos precisar de leite integral, leite de coco, aqui eu estou usando creme culinário pessoal, mas pode ser substituído pelo creme de leite, leite condensado, gelatina sem sabor incolor e aqui eu tenho coco ralado em flocos. Lembrando que a quantidade exata dos ingredientes está aqui abaixo na descrição do vídeo, então assim que você terminar de assistir o vídeo dá uma conferida na descrição, tá bom? Então para começar a fazer a nossa sobremesa de hoje eu vou começar dissolvendo a gelatina e vou fazer como manda o modo de instrução da embalagem, tá bom pessoal? Os restantes dos ingredientes eu vou estar colocando no liquidificador menos o coco ralado. Então bora lá para o preparo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou estar acrescentando a gelatina sem sabor incolor dissolvida. Eu deixei no microondas por 15 segundos, tá? Então eu vou bater aqui mais um minutinho só para misturar bem a gelatina e já já eu volto. Pessoal, a gelatina já misturou bem, tá? Deixei batendo por um minutinho. Agora eu vou estar colocando uma parte do coco ralado e a outra parte eu vou reservar. E vou só misturar, não vou bater não, tá? Vou misturar com a colher, ó. Aqui, pessoal, eu tenho uma forma untada com um pouco de óleo, tá? Agora eu vou estar colocando a nossa mistura aqui e vou levar para a geladeira, pessoal, e deixar lá até ganhar consistência por aproximadamente aí de 4 a 5 horas, tá bom? E assim que o nosso pudim estiver no ponto já de servir, eu volto com vocês para a gente estar finalizando a receitinha de hoje. Tirei agora o pudim da geladeira, tá, pessoal? Ó, ficou na geladeira por 5 horas. Eu gosto de deixar mais tempo, pessoal, para ficar bem consistente, para na hora que for desenformar, não correr o risco de quebrar. Então agora eu vou desenformar e com o auxílio aqui da faca, eu vou desprender as laterais aqui e o centro. Prontinho, já desenformei. Agora, pessoal, para decoração, eu vou usar um pouco de leite condensado e vou jogar por cima do pudim. E depois eu vou vir com o coco em flocos, né? Aquele que eu reservei para decoração, tá bom? Mas é totalmente opcional. Música 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 Então, pessoal, pudim de coco finalizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje, porque essa sobremesa, além de ser muito prática, é muito gostosa, fácil de fazer e é bem econômica. Recomendo bastante esse pudim aí, tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!